E aí meus queridos amigos, é mais um vídeo, dessa vez estamos pro vídeozinho totalmente de fogo Build Elemental Fogo Estamos usando aqui a espada do Rengoku, Flame, Dragon Tailon galera E ó, seguinte Vamos aqui no manequim de treinamento Tentar arrumar um kombin maneiro pra gente mandar galera Tem que ser um kombin legal pra gente conseguir mandar aqui Nos caras lá e acabar com eles né, com um combozinho Porque se não tiver combo o cara vai fugir, vai recuperar a vida né Melhor você pegar e amassar o danado Vamos mandar aqui ó, começar com a sua grita Vamos mandar o sol Ó o sol pegou nele, eu pego esse e esse Ó, já vi que esse aqui não dá né galera O que eu fiz aqui agora, eu mandei o X e o Z Rengoku Depois eu fui mandar o X e o Z Garra do Dragão Então a gente vai ter que embaralhar esses ataques aqui pra poder pegar Desse jeito não pegou? Então qual que vai pegar? Tem como a gente mandar o kombin assim também ó Ó, assim pega Desse jeito aqui pega, aí depois a gente faz isso aqui Chega perto dele ó Ou, tá ligado? E amassa ele Tá, desse jeito pegou Vamos tentar de novo com o V aqui da Flame galera E o que a gente vai fazer? Vamos mandar o X do Rengoku, o X do Dragon Tailon Depois volta com o Z do Rengoku e depois Z do Dragon Tailon Que aí vamos ver se ele não vai tão pra longe pra gente conseguir mandar todos os ataques Lá, aí manda o Sol aqui, pá Esse, esse e esse Foi muito pra longe, eu demorei muito pra atacar Também o Sol também fez ele ficar muito lá em cima, tá ligado? É, então acho que será de repente o combo fica com o C Melhor a gente fazer isso Né? Aí pega, manda ele pra cima Esse, esse, depois esse E esse 16k essa brincadeira Não chega a matar o cara Mas arranca bastante dano Eu acho que tem algum ataque que não tá pegando Se eu não me engano O ataque que não tá pegando galera É o X da Rengoku Aqui os ataques já tão tudo carregado Manda esse Ó Agora acho que pegou todos os ataques Então tá O combo mais certeiro é esse Que a gente manda ele pra cima E vem com o X Rengoku, X Tailon Z Rengoku E Z Garra do Dragão Tamo os ataques, bora Ó Ih 27k Se a gente conseguir fazer isso É 27k Mandando ele pra baixo Se ele não sair daqui de baixo Então o que que a gente vai fazer Vamos lá caçar Pra ver na íntegra, né A gente tem que testar isso aí nos caras Não adianta a gente testar isso aqui Nesse NPC Que o NPC não foge, né Ó O cara pediu PVP Já veio batendo já, mano Ih, meu cria Maneirão, né Agora Hum Desviou Então toma esse E esse aqui Pronto Esse aqui é top Esse aqui tu gosta Não gostou desse? Então tem esse aqui, ó Se você quiser Só se você quiser Aqui, ó Já que você não gostou desse Tem esse aqui também Que eu jogo pro lado Fiz que eu vou pro lado E aí volto E aí volto Recuo Uso o meu negócio De correr rápido Corri rápido Trago pra cima de você Aqui, ó E aí você não entendeu nada E aí quando você não entendeu nada Eu fiz isso aqui, ó Aí ele apertou o C, né Saiu apertando o botão ali O C ali Coitado Ó O cara tem um desvio bom Beleza Aí joga aqui Não pegou também De boa A gente dá aquela recuada, né A gente movimenta A gente movimenta Enquanto o nosso sol Tá voltando O sol ali Tá O X tá carregando aqui Enquanto o X carrega A gente vai ter que pensar Alguma coisa pra gente fazer aqui, ó Carreguei aqui A velocidade Pra Ó Joguei rápido Já vem Já abriu aqui, ó Aqui, ó Esse, esse, esse Não foi Não funcionou muito bem Eu tenho que ser um pouco mais rápido Ou acertar Porque eu tô errando pra caraca É Tranquilo Errei também Não, bom que a gente tá no alto Show Bacana Fica aí Vai tomar, parceiro Joga ele aqui Pra ele aqui Calma aí Deixa eu ver se meus Já carregou Já carregou Ó Joga pra cima de novo Porra, vem aqui, ó Faz ele Meu Deus Ó Já tenho uma ideia do que eu posso fazer Galera Olha o combo Vai ser assim, ó Joga esse Esse, esse, esse Não, assim também não, né Aí você é doido Você vai mirar em ninguém Chegou muito perto O cara assumindo a tua visão Opa Sobe pra mim E aí tem que botar a mira certinha nele Porque senão você vai errar de novo, cara Tá, mas agora já carregou aqui Deixa eu só carregar o Z aqui O que a gente vai fazer? Dá um TP pra cima dele Esperar você vai acabar Pra não acabar com a nossa Tá Tá, beleza Beleza Peguei É Acabou que Não precisei tanto da Flame, né Mas É o seguinte Pra esse combo aqui Ó Eu gosto aqui Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Vem, movimenta pra mim Bora, doidão Isso Posso atacar ou não posso, cara? Posso atacar ou não Pode ou não pode, cara? Agora não sei Ih, rapaz Tá Ele tentou matar o Ghost aqui Então vamos tentar matar ele É Não Mandei errado Mas tá Na próxima vez vai funcionar Tranquilo Tranquilo Ih, ele quitou O que que aconteceu? Aí Mandei os ataques nele? Tirei oito mil Oito mil nisso? Mas como é que eu tirei oito mil nele, cara? Pronto Ah Subiu Peguei Peguei Isso aí Mandei Agora manda esse Ah, não Não Nossa Mano Tava sem TP, cara Se eu mando o TPzinho Nilo ali Já era, rapaz Já era pra tu, meu cria Rapaz Rapaz Mas tá difícil, hein Ah, tentou me congelar Ah É isso Que ele veio no meio do meu só E É, meu cria Peguei Aí, ó GG Esse é o combo, galera Esse é o combo Olha que legal Pronto Morreu também É balter em cima de balter Bora que esse combo fogo tá insano, meu parceiro Bora que esse combo fogo tá insano Então é isso Ó Mentira que não pegou Mentira que não pegou Mentira que não pegou Mentira que não pegou Que isso Criminal Isso aqui foi criminal, hein Tá, beleza Matar ele de uma forma elegante Mas não tá trolando muito já, hein Oxi Peguei Nossa Quase que eu pego, hein Tô muito quietinho, né Galera Opa Peguei 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 Ah, agora foi Não Faltou só pegar um ataque pra matar, mano Pronto Um ataque Não era esse, mas tudo bem Tá, já tem um combo aqui Já tem um combo, galera O G-Mandale não gosta aqui agora Agora tu não vai escapar, não Caraca Como é que ele escapou, cara Como é que ele escapou, cara Pegar aqui Vem, gote Ih, gote Deu mole, patrinho Deu mole Deu mole, vou mole Agora Agora eu não quero ficar nessas graças, não Matei Pronto Eu não vou ficar nessas graças de querer Ah, só vou matar ele com fogo, né Botar o V do fogo aqui Não, eu não quero Uns doidão aqui, mano Será que algum deles quer PVP? Será que eles estão em time? Não é nível baixo Vai o passo, Cristiano Acho que é tudo Buda também Só tem Buda aqui, né Vou matar esse cara aqui A diferença É nível muito alta Vamos lá, então Epa Epa, epa, epa Vem cá Vamos lá Marreu Marreu com uma facada, meu irmão Aqui, ó O corpo dele Marreu feio, meu irmão Tu marreu feio Caraca, nem precisei fazer mais nada Só isso Já bastou para matá-lo Galera, seguinte Como eu não estou achando aqui Ninguém, mano Estou entrando em vários servidores Não tem ninguém, ó Ninguém PVP, cara O jogo está, tipo, paradão Esses caras aqui, nível baixo Não estão nem PVP Deve estar brincando ali de alguma coisa O que eu vou fazer, galera? Eu vou entrar nos servidores E vou caçar os caras que estão no cartaz Com esse combo aqui de flame, beleza? Vocês apoiam? Se vocês apoiam, digam sim Sim, beleza? Tamo junto, então É nóis Vai, caça esse cara aqui Christian 22 Games Agora vamos ver onde que o Christian 22 Games está Deixa eu pegar aqui e colocar o item do Katakuri Porque a gente precisa saber onde ele está Então precisamos saber aqui do item do Katakuri Aqui, né? Para saber onde esse danado está Nossa, nós ficou 300% mil vezes mais lento Cadê? Aí, ele está ali, ó E onde que é isso? Castelo Assombrado Christian Você foi selecionado para sua morte Infelizmente, você não poderá ficar aqui para, né? Eu ia roubar aquele barco ali Mas o cara pode querer comprar outro E eu fico sem barco no meio da estrada ali, tá ligado? Então vamos lá pegar o Christian Esse combi arranca dano pra caraca, tá? Ai, que combi delícia Dá logo o solzão nele Que ele não vai entender nada, parceiro E aí, meu cria, meu consagrado Você está fazendo o que aí em cima Esperando o ceifador? Lembrando pra você Só me lembrar você uma coisa Eu vou ceifar você hoje Desse jeito, tá ligado, né? Ó Valeu, meu cria Ainda me deu um dinheiro, hein? 94 mil de dinheiro Acho que eu vou ficar matando Só os caras do Katakuri mesmo, galera Vamos ver se ele vai falar alguma coisa Será que ele vai falar Ele se mexeu, ele se mexeu Nem fala nada Ele só vai andar pra lá Vai voltar pra missãozinha dele De boa, tranquilo Vai voltar pra ficar parado lá, né? Missãozinha não Ele estava parado Sem fazer nada ali, né? Moscou Tomou Bora lá Agora voltar aqui pro castelo E pegar outro danado A gente pega outro cartaz E vai atrás de outro cara Pra ganhar mais dinheirinho E pra ganhar mais balde também, né, galera? Ó, tem um cara aqui Nível Tá Arthur Cadê o Arthur? Do Katakuri aqui Ó, ele está lá na Na mansão da Tartaruga Na ilha da Tartaruga aqui, ó Cadê ele? Cadê ele? Ele veio pra cá se meter com os caras aqui? Não é possível que o Arthur veio pra cá Mas eu posso Sabia que eu posso matar esses caras aqui também? Eu não sei Por que eu estou me preso no Arthur aqui Caraca, não funcionou É Tem o que fazer Dá até Rapaz, Arthur Não fica com essa graça não Miserável Rapaz Eu tenho que dar um jeito de... Ai, me congelou Ah, calma aí Isso aí É dele Ah, morreu Morreu com fogo Beleza Ganhei aqui o baltzinho dele Esses caras aqui estão Eu acho que ele está com... O cálice é esse aqui, né? Esse aqui está sem cálice, não tá, galera? Você está sem cálice, tá? Não tem que querer dar uma de malandro não Eu não sei que você está sem cálice Ah, assim o cara não tem nível Eu pensei que ele tinha nível Deixa eu ver se tem alguém aqui Quem foi, quem foi, quem foi, quem ficou aqui? Esse dois aqui É, eu vou pegar esse aqui Ai, ele passou Raparigo Raparigo, volta aqui Oh Você não contava com a minha astuça, né? Ai Nossa Matei ele de uma maneira sagaz agora, hein, galera? Cadê o Arthur agora? Ah, o Arthur já... Perdemos a missão do Arthur Beleza Mas matamos outros caras aqui Então está de boa Vamos procurar outro carinha aqui Deixa eu ver Gustavo GG Ah, ele tem... Ele é muito nível baixo Aqui Jozin Jozin estava por aqui, não estava? Ah, o Jozin lá em cima, lá, galera Vamos lá pegar ele Vou ativar o Hack Rosa Jozin Vou ativar o Hack Rosa Mas primeiro Mano, como é que eu peguei a missão do Jozin Sendo que ele não pode morrer? Eu vou em outro servidor aqui, meus queridos A caçar os caras do cartaz Aquele ali, os caras chamam o Hip Inder Eu não vou ficar ali matando ele Eu vou perder meu tempo ali, né, galera? Deloguei em combate E sofrer penalização Caraca, mano Eu nem vi que eu estava em combate Mas está tranquilo, pô Deixa eu ver Esse cara aqui, hein Já peguei a missãozinha dele Agora vamos caçar o Iones Iones, aonde você está, meu querido? Tá, aqui ele não está, né? Aqui na mansão ele não está Iones Vamos botar aqui o Itens Catacore Vem cá Vamos achar o Iones Iones What are you having, Iones? Iones está lá na Big Mom Meu parceiro Eu vou chegar lá detonando o Iones Vamos comprar um barco rápido Que eu vou chegar lá voando Mano, eu vou chegar bombando ele Com todas as minhas forças Maraca, ele está com o PVP ativado, né, galera? Pô, na moral O que eu acho que na missão do cartaz Devia estar para procurar o cara Que está com o PVP ativado Não que não está Como é que a gente vai caçar esse cara? Pedir para ele ativar o PVP Para poder vir o PVP E depois amassar ele? Não tem como, né? Caraca, ele está lá na última ilha, cara Ih, estão batendo nele, hein? Deixa eu botar a minha espada para o lado Acho que estão batendo nele, hein? Bateram, mataram ele Não, não é esse não De qualquer forma De qualquer forma É, de qualquer forma Vai ser isso Vamos pegar esse cara aqui Tá, 6 mil dele 6K Porque ele ficou paradão ali E agora ele está com medo, né? Joga esse Esse e depois esse Matei Show Viemos pegar um e pegamos o outro, né? Queria mandar ele com o Bim, pô Não queria ganhar ele assim, entendeu? Tá, vamos voltar lá para o castelo E vamos pegar outro Vamos pegar outro carinha Ih, ele voltou, ele voltou Voltou Meu irmão, tu está ficando doido, rapaz Tu está ficando doido, rapaz Como é que tu vem para cima de mim assim, rapaz? Como é que tu vem para cima de mim assim, rapaz? Vai morrer Cadê você? Vou pegar você Vou acabar com a tua vida, meu irmão Pronto Ah, que doido Meu Deus Mano, de novo Você apentou isso aí, cara? Não, o tado Você vem aqui, cara Pra que tu ativou assim? Você está com medo E aí? Valeu Ele ficou preso numa salinha aqui, ó Muito doido Pra que ativou assim? Não quer Ativou, tentou me congelar e tudo Ah, um dog Ah, um dog Ih, ele está com o Aper ativado Opa, peguei Ah, pensei que ele estava... Eu jurava que ele estava aqui do meu lado Ah, eu botei dentro Eu tinha matado ele dentro daqui, ó Tá, mas esse aí... Não, nós não pegamos Era ele que a gente tinha que matar Mas a missão acabou Quando mataram ele Vai, pode voltar lá Pro teu negócio lá Vamos pegar outra missãozinha ali, galera É pra eu ver pra ele Vem, Lec Eu vou te mostrar o Cafinha de verdade Ih, deu mole aí, Lec É, Lec Aí, ó Peguei aí, Lec É, Lec Aí, ó Que isso, Lec Te mandei pra longe mesmo, hein, Lec Pra você ver como é que as coisas são, Lec Morreu Caraca, Lec Que doideira, Lec Ah, tá vindo de novo aqui Agora Você manda ele pra cima ali É, você tem cuidado, hein Ih, rapaz Você deu mole aí Ih, que doideira, hein Rapaz Rapaz, mas que perigo Isso aqui é um perigo danado Nossa, segura isso aqui, ó Toma o sol Segura meu sol aí, rapaz Sabia que tu ia fazer isso Ah Nossa, como é que não pegou isso Rapaz Dê cuidado que eu sou Eu tô Eu tô um fogo, rapaz Rapaz Aê, pô É isso aí, pô Tá dando mole aí É vá, pô Toma o fogo